Bom, agora vamos falar então do jogão de bola do Barcelona enfrentando o Manchester City. O Barcelona enfrentando o Manchester City é o jogão de hoje de 16 e 45. 16 e 45, grande jogo de bola de um lado aí. O Barcelona, que muita gente dizendo que não é aquele, mas você tendo o Messi e também tendo o Neymar de um lado, né? E eu estou dessa olhadinha, produção me passando alguma informação, um programa ao vivo, Barcelona e Manchester City, 16 e 45, jogão de bola. É o jogo que vai paralisar realmente o país. Vamos acompanhar amanhã, a gente conta tudo aqui. Agora vamos falar de Libertadores da América. Falar de Libertadores da América, o Corinthians, mesmo com muita dificuldade, venceu ontem. Venceu por 2 a 1 com direito, inclusive o Corinthians perdeu um pênalti, o Renato Augusto perdeu um pênalti, os gols foram marcados por Guerreiro e Felipe. Quer dizer, o Corinthians, na verdade, ele vem julgando, não vem julgando bem. Aí o torcedor corintiano vai dizer, pô, mas está vencendo. É por aí. Mas eu já, a perspectiva que eu tenho, a projeção que faço, é que o Corinthians vai ter sérias dificuldades na próxima fase. Porque o time não está com essa coisa toda também não. Ele fica atrás, muito se critica aqui no campeonato carioca, né? Que os times, às vezes, ficam atrás. O próprio Flamengo dá uma esperadinha, mas o Corinthians, sempre o Corinthians de Tite, e mesmo o de Mano e Menezes, julgou dessa forma. Ele joga atrás e sai no contra-ataque. Então o Corinthians venceu e agora o São Paulo. Olha, o São Paulo está numa situação complicada. Ele joga hoje. Ele joga hoje no Morumbi, mas ele tem dois, na verdade, além desse, ele tem um outro jogo decisivo. Primeiro de abril, né? Olha, logo numa data sugestiva. O São Paulo joga hoje com o São Lourenço. Essas duas partidas enfrentando o São Lourenço. Quer dizer, ele não pode nem pensar, na verdade, em empatar. Aí ele está falando, não, mas é porque ele está julgando em casa? Não. Mesmo que as duas partidas fossem fora, ele não pode nem pensar em empatar. Então, eu vencer aquele lema do Francisco Horta serve hoje para o São Paulo e também no jogo do primeiro de abril.